E agora vamos conhecer o Kit Pizza, meus amores, você leva a massa da pizza, os ingredientes, monta na sua casa, bota ali no seu forno, a pizza sai quentinha e também vamos entender o que danado é pizza de burrata. Sabe o que é? Nem eu. Vamos descobrir? Fica maga. E agora eu tô com o João já aqui dentro da cozinha, já saiu invadindo, não foi, João? Foi. E agora ele vai ensinar pra gente a entradinha de burrata, que é com a massa de pizza, é com fermentação natural, é chique, é? Exato, exato. É feito com trigo 00, fermentação prolongada, a gente usa o Levan como fermentação, né? Ó, então demora mais do que o normal. É, ela descansa de 24 a 48 horas. Tá, tá melhor que eu, rapaz. Sim, tá bom. Tá bom, então vamos fazer aqui essa entradinha de burrata. Agora primeiro, pra quem não sabe, como eu, tá na boca, o que danação é burrata? Burrata é um queijo de búfala, né? Ela é revestida, tem uma capa grossa em volta e dentro ela é bem cremosa. Eita, que grande. Quando você corta, né, o queijo espalha e toma conta da massa. Eita gota! Pô, eu já quero essa burrata tomando conta de mim. Vamos montar então? Bora? Bora. O que é que vai na massa? Vai azeite, extra virgem, sal, açúcar e um pouco de fermento biológico, além do Levan, claro, né? Um pouco de sêmula também. E fica cheio de bolinha mesmo. É, essa é a fermentação, né? Arrasou. Ela dobra de tamanho. Qual o nome daquele tomate que tu mudou em cima? É, tomate confitado. O que é tomate confitado? Ele é temperado, a gente corta ao meio, o tomate cereja tradicional, corta ao meio, pimenta, sal, azeite e vai pro forno baixo, né, que ele vai desidratando aos poucos. Ainda vai vir um branco. Ai, que arraso. Então vamos comer, né? É, vamos provar, né? Vamos embora. Ai, gente, eu tô ansiosa pra provar essa burrata. Não parece um ovo, né? Que você vai cortar, vai escorrer uma gema. Um negócio meio assim. Eu vou abrir logo ela, que eu tô curiosa. Ó, é molinha, menina. Nunca comi burrata. Ó, parece um requeijão aqui. Por isso que é caro. É bonito. Vamos provar? Parece um catupiry. Só que diferente. Delícia. Deixa eu provar a capinha. Minha gente, só esse que... Ele disse que era uma entradinha. Essa comida aqui. Mas eu não sei vocês. Eu sei que minha barriga tem espaço. Como vocês já viram. Mas só isso aqui pra mim. Já. Vamos provar agora. A parte da massa. Com fermentação natural. Quero ver se tem alguma diferença das outras que eu comi. Essa corta papel, corta tudo. Bem mais levinha. De morder. Parece uma textura de pão de queijo. Dá uma coisa. Hum. Minha gente, tá uma delícia. Realmente dá pra sentir a diferença da massa. Desse tal do Levan e a família dele todinha que tá aqui. Delicioso. Agora eu não acho que eu vou conseguir levar o Levan pra minha cozinha não. Então eu vou fazer do mesmo jeitinho. Mas antes, eu não posso deixar de provar as pizzas veganas. Pizza sem nada de origem animal. Então, vamos embora? Música Música